Estou muito feliz Fiquei à vontade Amigo, ouça agora nesse hino O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você Meu estado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez comigo E estendeu a mão Obrigado Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Feliz Se queres também ser feliz Você te ajudou A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz Por isso eu canto assim Por isso eu canto assim Como é que eu canto hoje Sou feliz 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 Eu sou 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 feliz Jesus é meu Eu sou feliz Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transportar Problemas e perturbações Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador É o tempo também Então cante Sou feliz I am happy Sou feliz A alma de seus e seus pais Seu braço me mandos Sou feliz Sou feliz Queres também ser Assim como nós Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres Oh glória Se queres também Se queres também ser feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Aceite a Jesus Jesus Aleluia Aleluia! Aleluia! Existem gostos e gostos, alguns discos meus são muito pedidos, alguns hinos que eu canto pelo Brasil e pelo mundo até que eu estou entendendo já, muitos hinos são pedidos, mas existe um que marcou a minha vida, até a minha esposa Leila diz sempre que esse hino marcou na nossa vida, naquela prova que nós passamos. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assomando as nações, enfermidades, desemprego muito a fundo, vitros de guerras, desesperos da pressão. Vai chorando, gêmea e chora, levante a mão, levante a mão, receba a bênção nesta hora, é só pedir. Vai chorando, gêmea e chora. As tuas lágrimas, um anjo tem corrido, e tem levado até o trono do Senhor, enquanto as lágrimas que estão se derramando, ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tripulação. Não tenha medo da tripulação da vida, tripulação, também passou nosso Jesus, que sofrimento teve Cristo no calvário. Não tenha medo da tripulação. 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 Quer vitória, vai chorando, gêmeo e chora Levante a mão, receba peso nesta hora É só pedir, mas vai chorando, gêmeo e chora Quer vitória, vai chorando, gêmeo e chora Quer vitória, vai chorando, gêmeo e chora Levante a mão, receba peso nesta hora É só pedir, mas vai chorando, gêmeo e chora Chora, chora mais um pouco, chora Olha o teu rosto, não é fácil, mas breve tem Quem sabe agora Veja o anjo descendo na mão A menção trazendo, ele veio te entregar Esta vitória Aleluia Aleluia Como José O que você sonhar O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode prostrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempos de seca Muita chuva terá Você Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempos de seca Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e venceu Através da fé Aleluia Glorificado seja Deus Para sempre Jesus Cristo é o Senhor Desta nação E de todo mundo Amém Jesus Com glória Sou guardado por um anjo Um anjo que me guarda com amor Um anjo poderoso muito forte Um anjo poderoso muito forte Que guarda seja no lugar que for Anjos, anjos poderosos Guardado ninguém pode destruir O exército de anjos O seu general me guarda sim Se quiseres ser guardado É só a Jesus Cristo aceitar Terás a guarda fiel de um anjo Também seu nome no céu estará Também seu nome no céu estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos Como seu general me guarda sim 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 Um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar E logo vai mandar um anjo forte Que do teu lado sempre estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos O exército de anjos O exército de anjos O seu general me guarda sim O seu general me guarda sim 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 Quando Deus traz um plano na sua vida Pode passar o céu e a terra Mas a promessa O plano não passa Se o Senhor traz um plano Em meu viver Fico certo Fico certo Ele faz acontecer Tenho paciência Fico a esperar Cumpre tudo No momento Vai chegar Nenhum plano do Senhor Nenhum plano do Senhor Pode ser frustrado Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado Não duvido Vou em frente A bênção vem Deus tem amor Meu amor Perfeito Pra tudo tem Um jeito Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Eu já tive experiências com Jesus Fui provado Humilhado Me senti Os meus inimigos Os meus inimigos Somparam de mim Confiei Jesus Me deu Vitória Enfim Nem o plano do Senhor Pode ser frustrado Se o Senhor Se o Senhor chamou a mim Fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado Não duvido Vou em frente A bênção vem Deus tem amor Perfeito Pra tudo tem Um jeito Não vou chorar Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Deus tem amor Perfeito Diga-se Pra tudo tem Um jeito Pra tudo tem Um jeito Não vou chorar Não vou chorar Só vou dizer Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Oh, yeah Sou muito mais que vencedor Oh, yeah Sou muito mais que vencedor Oh, yeah Se tudo está confuso em sua vida Oh, yeah Não importa Não importa sua luta O poder está Em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus Você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus Ele é o Deus que atende ao seu amor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecer Estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus Se me pede agora Receba do Senhor A unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Se você louvar As muralhas irão ao chão Não importa sua luta O poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus Você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecer Estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus Se me pede agora Receba do Senhor A unção de vitória Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Toda minha adoração Quero te ofertar A minha vida Deposiva em teu altar Quero te dizer Quero te dizer Quero te dizer Ele é o poder do santo que ressuscitou Ele é o poder do Senhor Jesus Entende a sua vida Ele é o poder do santo que ressuscitou Ele é o poder do santo que ressuscitou Ele é o poder do santo que ressuscitou Coloque sua fé em ação E segure firme nas mãos do Senhor Senhor Jesus é o Rei Meu Senhor eu sei Minha vida Ele entreguei Vivo só pra Ele Sigo só a Ele Ele vive Reina Ele é Rei Quando louvo sinto O Seu braço forte Me segura E me dá poder O Seu sangue Ele é forte Já venceu a morte Quando clamo Vem me socorrer Hoje sou lavado E remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Carmesim Oh Oh Tenho liberdade Vivo sempre alegre Fui liberto Pelo grande amor Que desceu Que desceu da glória Subiu no madeiro Quando lá do alto Respirou Me encheu de gozo De pagar não posso Foi demais o que sofreu na cruz Por amor ao homem Morreu no calvário Tudo isso Tudo isso fez o meu Jesus Hoje sou lavado E remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Carmesim Oh Oh Que felicidade Tenho em Jesus Cristo Me deu tudo O que me prometeu Me livrou Dos laços E firmou meus passos Sou pra sempre dele Ele é meu Quando lá da glória Eu ver o seu rosto Vou cantar de tanta emoção Ver as mãos Ver as mãos furadas Onde entraram os escravos Tudo pra limpar meu coração Hoje sou lavado E remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Hoje sou lavado Hoje sou lavado E remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Todo meu pecado Todo meu pecado Foi lavado pelo sangue carmesim Todo meu pecado Carmesim Eu fui criado com meu pai Tão carinhoso Eu tinha tudo Eu tinha tudo Paz, amor Era demais Mas um dia sem pensar Caí no mundo Me enganou o inimigo Tão sagaz A minha parte da herança A minha parte da herança Peguei toda Meu pai me olhando Tão cristonho a chorar Dizendo o meu filho amado Vai embora Eu fico orando Eu fico orando Para um dia ele voltar Vou me levantar E dizer ao meu pai Peguei contra ti Não mereço viver Não sou digno Não sou digno De ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor Que o meu pai tem por mim É bem maior É bem maior Do que tudo Que eu fiz Me encontrando Me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava Que tinha amigos Gastava tudo Só queria o meu prazer Até os porcos Custinham os seus alimentos E eu sem nada Já não tinha o que comer Se eu voltar Talvez meu pai Não me aceite Mas vou tentar Quem sabe Ele me perdoou Ao avistar a minha casa Ainda longe Meu pai Meu pai alegre Veio correndo Me abraçou Vou me levantar E dizer ao meu pai Peguei contra ti Não mereço viver Eu não sou digno De ser chamado filho teu pai Perdoa-me Perdoa-me Mas o amor Que o meu pai tem por mim É bem maior Do que tudo Que eu fiz Hoje sou feliz Me encontrando Me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz Obrigado meu pai Voltei pra tua casa Voltei pra tua casa Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto Se liberto estou por Cristo Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só Confio só nesse nome Confio só nesse nome Confio só nesse nome Confio só nesse nome Em minha vida Esperança Que um dia Entra no céu Ele garante Ele garante a ser Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus 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 Eu sou só pra Deus Eu só pra Deus Eu agora sou de Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se cai É Jesus é a liberdade Conquistou Natura Cruz Confio só nesse nome Jesus A última esperança Desse mundo É o Senhor Pegue a Ele Deus Eu sou de Deus A solução vai te dar Venha como estás Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Vivo só pra deles, vivo só pra deles, só pra deles Minha vida é só cantando, o que devo mais fazer? Se liberto estou por Cristo, eu sou Eu não ando mais em trevas, já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome, Jesus Em minha vida é esperança, de um dia entrar no céu Ele garante a ser Eu já fui triste demais Agora tenho paz Vivo só pra deles, vivo só pra deles Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se cai Jesus é a liberdade Conquistou na dura cruz Confio só nesse nome, Jesus A última esperança Desse mundo é o Senhor Entregue a Ele, Deus o creme A solução vai te dar Venha como estás Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra deles Vivo só pra deles Eu vivo só pra deles Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra deles Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus